Música Alemineses vai cercar lá a marcação, chega o zagueirão do Inter também, despacha para o Interá, né? Que em 2008, quando o Sapucaense jogou pela primeira vez a divisão principal Mas um grande Não sai, não sai Aí, aí, aí Do mundo do esporte, seja em transmissões, seja nos programas, enfim, estamos aqui Assim como o Paulo César Leal está agora começando um novo ciclo Depois do lance de ataque do Sapucaense É, e sempre com o Juliano, vai para a linha de fundo, Alemineses se posiciona no cruzamento Alemineses subiu, escorou pelo meio Quis ajeitar ali para o Ícaro Mas está o Awa ainda, ele procurando o espaço para jogar, é combatido ali pelo meio de novo E o zagueiro do Inter que foi para a bola, acabou sentindo O camisa número 3, o Wagner Silva E o logo cedo do segundo tempo Fez muitas passagens para poder fazer gol e fez dois E o Inter, dono do jogo, está classificando O carrinho, hein, na bola Agora o Wagner Silva colocou pela linha de fundo Tem esse canteio o Sapucaense para tentar diminuir pelo menos o prejuízo que já é Enosentar para o jogo o Bocha Aí tocou lá pelo meio, o Wagner Silva ganha mais Está aí o repórter Felipe Bastos fazendo sua primeira intervenção, sua primeira reportagem No gramado do Bento Freitas Vamos chegando a 3 minutos de partida Tomou a bola, sobrou para Ramos Ramos cruzado, tira a zaga do Internacional Acerola botou essa bola na área, tira a zaga do Internacional mais uma vez A bola chegou a bater na travessão Ótima fase do Jair Ótima fase também do Brasil Porque o Brasil não tinha uma superioridade da camisa Do peso da camisa do Internacional Está jogando muito bem Está jogando dentro do possível, nas suas características O Garcia disputa no alto, o melhor para o Wagner Silva O Leandro se atrapalhou, mesmo assim conseguiu o passe para o Galego Mas o Galego errou o passe Wagner Silva para o Elton A bola está com o Wagner Silva O Edgar prende, marca bastante Ítalo recebe Ramos chega por ali Mas vamos disputar com o Diego Martins que chuta para frente Wagner O Galego faz o chutão para frente para o Edgar E aí o Wagner Silva Tranquilo, muito bom O jogador Wagner Silva fez o passe para o Lima Sai jogando bem Coisa que até o Edgar já conseguiu algumas jogadas que o Marciano não conseguiu Desculpa, aqui também tem o Ítalo que chegou O Ítalo, é O Ítalo ainda não foi relacionado na época Exato, mas já chegou também A bola veio, saiu o goleiro mal, a bola ficou para o Wagner Silva O chute para fora É, a chance foi boa Wagner Limano alçou a bola na área O Douglas saiu todo errado E a bola acabou sobrando para o zagueiro Wagner Silva Tocou ali com o seu companheiro, o Igor Posse de bola com o Wagner Silva Pelo lado direito, o camisa número 3 da equipe colorada O Inter B é formado por jogadores jovens Exato É uma excelente experiência para os jovens jogadores internacional Então tá, twitter.com.br É, torcedor colorado, participe com a gente Essa transmissão é para você, torcedor colorado Que pode ver aí, né Não arriscar, né Não correr riscos Ali a equipe do Internacional tenta sair Com o Wagner Silva Grande área Autorizado a chance do Inter Gol Do Colorado Wagner Silva, camisa número 3 Alçada na grande área Era o que estava dando certo O cruzamento do Lima veio O último toque foi do Wagner Silva Para o fundo das redes Zagueiro Wagner Silva Abre o placar no Beira Rio Internacional Rio Grande Abre o placar no Beira 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 Rio Grande Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém.